Eu quero registrar aqui como cidadão, como ministro de Estado, como deputado federal eleito por Minas Gerais, licenciado para integrar com muito orgulho a equipe da presidenta Dilma Rousseff, eu quero aqui também como advogado, professor há quase 40 anos de direito em Minas Gerais, quero registrar minha indignação cívica com o momento político atual e seus impactos sobre todos nós e também sobre as gerações futuras. Neste momento, além da tentativa da quebra, através do golpe sim, da ordem constitucional, do mandato legítimo da presidenta Dilma exercido com toda dignidade, dedicação, competência e transparência, há também, e devemos estar atentos a isso, uma tentativa de golpe contra as políticas públicas sociais que nós implantamos no Brasil nos últimos anos.